olá amigos sejam todos bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas quais os melhores meses para fazer a colheita do mel portanto para mim a melhor colheita do mel é a primeira quinzena de agosto se nós tiramos em junho maio junho isso o mel ainda não está feito portanto eu já experimentei aqui há uns anos e o mel não fica aquele mel puro portanto não o mel não está feito tanto não está em condições portanto a melhor altura para mim é o agosto pelo menos e é isso que eu vou fazer aqui portanto eu tenho aqui algumas colmeiras atrás de mim é que vou colher aqui algum mel ok portanto amigos vamos embora vamos ver vou estar aqui duas ou três colmeias ora aqui estão umas arpazinhas aqui anda uma asiática oh vai vê-la oh vamos lá ver se ela vai para lá não não foi fugiu ora bem vamos testar aqui algumas colmeias estas colmeias que estão aqui pelo menos a primeira alça vamos ver vamos ver estas colmeias que estão aqui já uma duas três quatro cinco seis sete mais ou menos isto calculo com a primeira alça talvez e nem tanto vamos lá ver ora bem amigos vamos ver aqui nesta oh muito bom olhem para isto amigos bom mel aqui muito bom mel nesta nesta segunda alça olá olhem para isto só oh é espetacular olha que nunca tinha tirado assim tão bom como está aqui agora oh oh olhem para isto que rico mel que está aqui isto é bem certo algumas colmeias oh espetacular aqui isto olhem só para isto vamos tirar aqui um favo para ver olhem 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 que coisa tão linda eee que espetacular olhem para isto olha aí através do sol e tudo oh que espetacular um favo aqui que é uma maravilha oh muito bem ali dentro as duas alças que eu tenho aqui nesta é espetacular com o meio é é espetacular isto olhem para isto amigos aham espetacular olhem só pronto vamos então tirá-lo aqui olhem são duas alças que têm estão cheias vamos lá vamos já então tirar isto olhem bem amigos olhem para isto isto é um espetáculo este melzinho aqui é um espetáculo oh oh olhem só que coisa olhem olha lah me cozin haam olha olha olhem para isto eh que espetacular vou mostrar aqui uma olha aí amigos olhem que espetáculo espectáculo que espetacular mela é a verdade bem olha vamos arrancar com ela daqui está mesmo cheia e esta também está cheia olha olhem para isto olhem que coisa tão linda olha desta não esperava eu pelo menos desta colmeia muito bem está para aqui mel com força olhem só olhem para isto olhem para isto espetacular bem vamos tirar esta também vamos embora vamos levar esta olhem que coisa tão boa maravilha olha pronto já estão está amigo toda retirada ali daquele apiário seis alças uma duas três quatro cinco seis e estas duas do outro apiário com mais colmeias e só com duas aqui foram seis e bem cheias isto é uma maravilha pronto vamos tratar do assunto olhem para isto um apiário tão pequeno com tanta alça cheia de mel e como vocês viram amigos mel com força está a ver o mel perfeito é portanto este mel que eu tirei agora aqui como vocês viram está mesmo bom portanto é um mel que engloba toda a polinização e toda a fruta que há por aí portanto em agosto é uma altura boa a primeira quinzena de agosto é tirar o mel há quem tire antes mas para mim o mel aqui na nossa zona ainda não está bom portanto agosto sim ok pronto amigos então até Não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá Tchau Tchau